A primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aconteceu na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. O evento acontece em parceria com a Prefeitura de Ponte Nova e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com o tema, o desafio na implementação das políticas da pessoa com deficiência, a transversalidade como radicalidade dos direitos humanos, as entidades organizadoras esperam apresentar propostas e ouvir soluções para garantir o direito de acesso a todos. A questão do direito dessas pessoas que às vezes ficavam mais escondidas, mas a parte da sociedade hoje vem para a discussão, hoje elas são inseridas no contexto, elas têm as propostas, elas têm aquilo que é pauta e para nós normatizarmos isso, quanto Conselho, quanto Conferência, para validarmos e darmos então encaminhamentos para garantir esses direitos dessas pessoas com deficiência. No lugar de portadores de necessidades especiais, deficientes físicos. Essa mudança na nomenclatura foi um passo importante para a inclusão. Para a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Minas, é preciso caminhar ainda mais longe. A importância disso primeiro porque veio das próprias pessoas com deficiência quando é a elaboração da Convenção da ONU. E porque a gente quer ser visto como pessoa com deficiência e queremos ser respeitados como tal. Então a gente não porta uma deficiência, a gente tem uma deficiência, né? E isso que nós queremos que a sociedade enxergue. A questão da acessibilidade, principalmente na rua, é um desafio enfrentado diariamente por idosos e deficientes. Para ela, muito já foi feito, mas ainda é preciso fazer mais e a união com o poder público tem somado em todos os sentidos. E a acessibilidade hoje não é uma benefição, é um direito da pessoa com deficiência. A acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, na verdade, é para todas as pessoas, né? O país, a gente sabe que o Brasil está tendo um número alto, um número muito grande de idosos, né? Então a acessibilidade é para todo mundo. E a gente trabalha com isso, falando como que tem que ser através da... Construída a acessibilidade, através das normas da BNT, tem umas normas que devem ser seguidas, né? E trabalhando com também sociedade e poder público nesse sentido, porque eu falo que a acessibilidade é o nosso direito fundamental. Com ela, os outros direitos são facilmente também estabelecidos, como o direito à saúde, à educação, ao trabalho, tudo vem mais fácil com a acessibilidade. Claro, a gente tem muito que melhorar nesse sentido, mas nós também já caminhamos muito. E com relação ao preconceito? Infelizmente, isso é uma questão de cultura. E eu falo, atuar na cultura do povo é muito difícil. Então é importante que as pessoas com deficiência saiam às ruas para serem vistas, né? É importante que elas busquem seus direitos caso sofram alguma discriminação. Porque a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, à educação, então ela vai estar nas ruas. E as pessoas têm que respeitar. Eu falo que se não for por bem, vai ser por mal. O evento contou com a participação de representantes da comunidade surda e de uma tradutora de libras, de funcionários da APAI, representantes de outras prefeituras e de pessoas engajadas na luta por plenos direitos. O presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que há dois anos foi criado em Ponte Nova, fala das principais conquistas e das maiores dificuldades enfrentadas. Pelo menos o reconhecimento dos direitos já foi conseguido isso de uma forma muito latente, muito abrangente. E a partir daí a gente conta com o apoio das entidades. O que ainda falta para vocês? Ainda falta as políticas serem colocadas conforme nós desejamos que tem que ser. Porque sempre esbarra ou encosta em alguma coisa que juridicamente não pode, politicamente não pode, sabe? Arquitetonicamente não pode ainda, sabe? Tem várias barreiras, várias, várias, várias. A principal delas para nós, para a nossa acessibilidade ser completa, são as barreiras arquitetônicas. A conferência para ele é o primeiro passo de uma mudança ainda maior. E esperamos que não pare mais e quem vier depois de nós continue fazendo isso com muita fé, com muito orgulho, para que Ponte Nova saia da posição que está hoje. E nós sabemos também que uma cidade com tantas ladeiras tem suas dificuldades, mas não é nada impossível as adaptações. E aí E aí E aí